Gente, eu tava louca pra mostrar pra vocês essa loja, que é a Primarkia. Essa loja é uma das mais baratas, eu acredito que seja a mais barata, não só da Itália, mas como da Europa também. E você encontra tudo. E ela é enorme. Olha essa daqui, da Itália. Ela tem dois andares. Ela tem esse primeiro andar e olha lá em cima, o segundo andar. Ela é muito... como que eu posso dizer? Ela é muito procurada pelas pessoas, inclusive tem uma fila enorme ali, ó, de pessoas pra entrarem nela. Principalmente nessa época do ano que as pessoas querem comprar presentes e ela tem um preço muito em conta. Olha, gente, eu tô aqui dentro do reparto infantil da Primarkia e tem muita coisa lindinha. Eles colocaram coisas de Natal também, as criancinhas se fantaseiam, algumas com vestidinhos natalícios, roupas de cores natalícias. E aqui o preço pra roupa de criança é muito em conta. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha esse aqui. Doze euros está custando esse aqui. Esses conjuntinhos, eles custam quatro euros. Quatro euros a parte de cima e quatro euros a parte de baixo. E aí em real, gente, eu teria que estar com uma calculadora aqui pra poder ver quanto custa em real. Mas tem em conta que o real hoje, o euro hoje, tá custando seis e trinta e seis reais que eu olhei. Então tem que multiplicar quatro vezes seis e trinta e seis pra poder ver quanto que vai dar em real. Atento, Bruna. Mas olha quanta coisa linda. Os casaquinhos de inverno. Olha esses conjuntinhos aqui de moletom. Eu coloco muito nas crianças nessa parte do ano. Tanto o Bruno quanto a Sofia usam muito. Olha esse, que linda. Muita coisa maravilhosa. Olha esse vestidinho, que gracinha. Oito euros. E aí vocês calculam aí. Oito vezes seis e trinta e seis. Pra vocês verem quanto que vai dar em real. Mas aqui, nessa loja aqui, tem uns preços bem bacanas. Eu compro sempre roupa pros meus filhos aqui. Porque além do preço sem conta, Você encontra de tudo. Olha esse casaquinho. Que bonitinho. Essa jaquetinha, olha. De três a seis meses. Essa jaquetinha jeans. Jaquetinha de pele. Muita coisa linda. Olha esse casaquinho. Esse casaquinho aqui é pra chuva. Pra quando chove. Cadê? Não tô vendo o preço dele. Tá 14 euros. O preço desse casaquinho. De 12 a 18 meses. Vestidinho de festa. Deixa eu ver quanto custa esse vestidinho de festa. 12 euros. Uma coisa mais linda que a outra. 11 euros. Não é muito barato? Vamos supor que você ganhe mil euros. Com 100 euros do seu salário, você compra muita coisa aqui. Olha esse vestidinho de velho. Que gracinha. Muita coisa linda. Isso aqui é a parte de meninas. Calça jeans, olha. Por 8 euros. Com 100 euros, você faz a festa aqui. Faz a festa. E faz a conta aí em real. Pra poder ver quanto você traz pra poder gastar com essas coisas lindas da Europa. Olha que gracinha esse vestidinho. É uma coisa mais linda que a outra. Esse aqui, olha. Um estilo de Natal. Você fica perredido aqui. Olha esse conjuntinho de moletão. 14 euros. 3 peças por 14 euros. Mas ele vem com um bodinho, olha. Um bod, um body, sei lá. Um casaquinho e a calça por 14 euros. Aqui o de babadois. Lindo demais. Muita coisa. Eu fico doidinha aqui. A loja é enorme, olha. Esse aqui só é o segundo andar. Ainda tem o primeiro. Aqui, a de partes dos bodys. Os bodys são 4 euros. 3. É roupa de inverno, olha. Esse aqui, quando tá muito frio, coloca a criança aqui dentro e vai embora. Ó, tem de 12 a 18 meses. Pra menorzinha. Você coloca a criança aqui dentro e vai embora. De 0 a 3 meses. Criança não passa frio. Olha o moletom da Disney. Agora é pra criança de 8 anos, olha. Das princesas. Ó, 7 euros. Até eu queria um desse, olha. Acho que aqui é quem? É Frond? Eu não sei. Acho que é Frond. Estúdio. 7 euros pra ir pra escola. Não tá bom, não? Olha lá. A Sofia até pegou um ali. Dá aqui, minha filha. Não mexe não, minha filha. Vem por aqui, vem. Criança é fogo, viu? Fazer vídeo. A gente vai conseguir. Olha isso aqui, gente. Pra usar dentro de casa. Personalizado com a pizza. 16 euros. Os tênis também. Olha que tênis bonitinha. Acho que é o molibom, ó. A Sofia já namorando a sapata. Ela gosta de comprar também. Muita coisa linda pra mostrar. Muita coisa bonita pra mostrar. Já fiquei com vontade de comprar isso aqui pra Sofia. Olha. Ó, já fiquei com vontade. Olha que bonitinha essa jardineira. Linda demais. Bolsinha. Eu fico encantada. Eu pareço uma criança aqui dentro. Olha esse vestidinho da Frond. Que bonita. Muita coisa linda. Tem até do personagem da série Friends. Olha. Pra adolescente, ó. E olha aqui, ó. Uma calça. Muita coisa. Muita coisa. Olha aqui. Roupinha mais pra mocinha. Pra rapazinho. Aqui é pra galera um pouquinho maior. Olha a casaquinha. Olha essa blusinha aqui com a árvore de Natal. Como eu falei, eles gostam muito dessa... De passar caracterizada. Muita gente se veste, né? Veste as crianças. Mas é uma gracinha, gente. Uma gracinha. E tudo com preço muito em conta. Olha esse vestidinho. Que gracinha. Olha a pantufa da Minnie. A casaquinha do Mickey. Muita coisa legal. Pijamas, ó. Por 10 euros. Peça de baixo e de cima. Olha. Por 10 euros. 4 euros. Muito bom. Preços absurdamente baratas. Muito barata. Cadê? Eu queria mostrar também a parte pra menino. Mostrei muito pra menina. Ali é a parte pra menino. Olha. Olha aqui. De 7 a 15 anos. Olha as calças. De moletão. Quanto custa? 4,50. Um chapéuzinho pra menino. Olha essas blusas. Por 3 euros, gente. Olha que gracinha. Pra menino, tá? 3 euros. Olha a Chicago. Tudo dobradinha. Coitado das vendedoras. Que ficam toda hora arrumando isso. Não deve ser fácil, não. Olha essa camisa aqui. 8 euros, camiseta. Chapeuzinho de frio. Blusas. Olha isso aqui da Xbox. Quanto tá? Deixa eu ver. 14 euros. Olha a casaquinha da Xbox. 18 euros. De 5 a 6 anos. Que gracinha, ó. Pra menino que gosta de mini craft, ó. Muita coisa bonitinha também, ó. 9 euros pra menina. Que linda. Uma coisa mais linda que a outra. Olha esse casaquinho. Que bonitinho. Não tem uma calça dessa. Vai direto pra escola. Olha o casaquinho do Copa Troll. Acho que é o Copa Troll, né? Pra menino. 14 euros também, gente. Aqui daquele filme, Toy Story. Muita coisa muito legal. Muita coisa bacana. E nada, gente. Vou ficando por aqui porque tem muita coisa pra mostrar. E esse vídeo não vai ter fim porque a loja é enorme. Eu tô com a criança aqui no colo. É carrinho, é criança. E ela já tá bem enjoadinha. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixa aí a curtida. Deixa aí o comentário. E se você não é inscrito, se inscreva aqui. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.